Ah, mas tem uns apóstolos, assim, que eram uns peso morto, né? Não fizeram nada. Vamos ouvir um pouquinho. É bom, né? Pena que a gente, nós não somos a parte musical do podcast, né? Porque com certeza tá fora de tempo isso que a gente tá cantando aqui. Aline, tudo bom? Vamos dar segmentos, falar desses caras aí? Vamos, vamos sim. E o Vini tem para nos contar hoje sobre um Felipe, 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 é Felipe com I, né? Felipe com I, por incrível que pareça. Muito bem, mas por mais que nós fomos hoje falar, você deve ter visto aí no título desse episódio sobre quem falaremos. E não, não são peso morto, porque nós aprenderemos com todos eles, lembra que eu falei isso no episódio anterior, né? Começaremos pelo descrente, pelo cara da dúvida, pelo cara dizer assim, hum, tá bom, é, sim, hum, tá. Tadinho. Tadinho. Não, 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 ele é dos meus, a gente tem que ir ao encontro de São Tomé pra proteger ele dessas línguas serinas aí, porque... Ele mesmo, São Tomé. Vamos ao nosso conhecimento, um dos conhecidos apóstolos de todos, né? Isso, então, São Tomé, na verdade, é um dos apóstolos que eu mais gosto. Eu me identifico bastante com ele, eu gosto bastante dele. E vamos começar com a sua festa litúrgica, dia 3 de julho, e dizer que São Tomé tem um papel, ele até é bem presente, assim, nos evangelhos, né? Ele aparece bastante. E às vezes, como a gente falava no episódio anterior, a gente não percebe a existência dele. A gente tá ali, vê as coisas acontecendo, mas não sabe quem foi que disse o quê. Então, São Tomé, ele aparece quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? E aí, ele é tão meio assim, naquelas de, ah, mas vamos, 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 né? Eles dizem, olha, Senhor, a situação não tá muito boa, né? O Senhor quer ir mesmo, Jesus vai. E aí, São Tomé é o primeiro que diz, tá escrito lá no evangelho, ele diz, vamos nós também pra morrer com ele, né? E aí, isso aqui dessas coisas a gente esquece, né? A gente só lembra de São Tomé lá, não, não, se eu não vi, eu não vou acreditar. E aí, a gente esquece disso, dessa coragem também de São Tomé, né? Ele foi um apóstolo muito, muito corajoso. E um outro momento que a gente tem em São Tomé também é na Santa Ceia, em que Jesus diz para onde eu vou, eu vou preparar um lugar, né? E diz que vai embora, mas depois ele volta. E aí, São Tomé diz pra ele, mas olha, nós não sabemos, né, o caminho, então como que nós podemos ir? E aí, Jesus diz pra Tomé, e ele é o primeiro que recebe essa revelação, né? Que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, ele mostra isso, mostra essas verdades pra Tomé. E aí, o Papa Bento, ele traz assim, e eu achei isso fantástico, que ele diz que quando Tomé, ele pede essa explicação pra Jesus, quando ele diz, olha Senhor, né, a gente não sabe. E Jesus explica, Tomé também nos ensina a fazer perguntas a Jesus. Que às vezes a gente tá ali naquela, assim, às vezes tá em crise de fé, às vezes a gente não entende alguma coisa e fica assim, com essas dúvidas. Mas que Tomé nos mostra que a gente pode sim chegar em Jesus e dizer, olha Senhor, não tô entendendo isso aqui, olha Senhor, me explica isso aqui. E que Jesus vem ao nosso encontro e nos ensina, Jesus vem e nos explica, né? E aí nós temos o fato, né, conhecidíssimo, que deixou São Tomé com fama de incrédulo, de duvidoso, que é o da ressurreição, né? Eu fico pensando, São Tomé também, coitado, né? Tava todos eles lá e vai saber o que São Tomé tinha de fazer e que não tava. Apareceu Jesus e São Tomé ficou tipo, ué, sou eu que não vi, né? E aí, claro, não acreditou. E aí ele diz, né, só vou acreditar se eu puder ver as chagas, colocar a mão no lado e tal. E Jesus, ele vem, né, ele vem especialmente pra Tomé, porque ele já tinha aparecido pros outros. Então ele não precisaria aparecer de novo, né? E ele vem e se mostra e ele diz, ó Tomé, vem, põe a mão aqui, né, vê as minhas feridas, põe a mão do meu lado. Sou eu mesmo, eu ressuscitei. E aí São Tomé acredita, né, e aí ele diz uma das profissões de fé, assim, mais bonitas, né? Que é meu Senhor e meu Deus. E aí, Bento XVI, ele diz que ao mesmo tempo em que São Tomé toca a humanidade do Senhor, né, ele também professa a divindade dele, né? Ele toca o homem, mas ele professa o Deus. E essa incredulidade de Tomé, e aí seguindo, né, nas falas do Papa Bento, é essa incredulidade de Tomé que também redime a nossa incredulidade. Porque muitas vezes a gente não acredita. Muitas vezes a gente vê coisas e fica assim de, é, né, não sei se era, se não era, né, mas a gente tem, teve alguém que nos precedeu, né, a gente imita São Tomé em isso também. E acaba que Jesus também veio ao nosso encontro. Então, muitas vezes a gente fala, na mesma história de São Pedro, a gente fala, ah, não sei o quê, mas São Pedro dizia tanta coisa, né, e fala também de São Tomé como se, nossa, mas como assim, ele não acreditou, mas será que a gente teria acreditado também, né, se a gente estivesse no lugar de São Tomé, o que a gente teria feito, né? E, enfim, ficam essas reflexões sobre ele bem importantes. E depois, então, da ressurreição, quando eles foram pro mundo, São Tomé foi primeiro pra Síria, evangelizou a Síria, depois evangelizou a Pérsia, e por fim, São Tomé acabou na Índia, né, então evangelizou a Índia, e na Índia ele foi martirizado por lanças, né, ele foi morto por, né, com lanças. Porque o pessoal, tão forte era a pregação dele, que eles disseram, não, isso aqui vai pra nós, tem que matar, porque senão o negócio vai se alastrar e é um perigo. E até hoje, na Índia, o pessoal se remete, né, tem essa comunidade, e uma comunidade firme, uma comunidade viva. É, todos os cristãos da Índia, eles se colocam como descendentes de São Tomé, né, os bispos, assim, eles rastreiam, como a gente falou no início, né, mas eles fazem isso de um modo mais frequente que os outros, eles realmente rastreiam o seu episcopado até chegar em São Tomé. E aí, todos os cristãos da Índia, eles se veem muito como filhos espirituais, assim, São Tomé, que foi quem levou o cristianismo pra lá. São Tomé, é realmente, né, é aquela ligação entre nós que estamos seguidamente duvidando e questionando, a gente só não teve a chance, né, de vivenciar aquilo ali, mas é a dúvida que nos assola, né, que a gente vem, consequentemente, trazendo. E Tomé, ele traz pra nós uma realidade de que, bom, tá duvidando, né, então espera, confia, né. E ali tem a questão da confiança entre ele e os outros, né, de poder, realmente, ah, foram lá e contaram, tá, não, não pode, né. Mas essa confiança, ela é necessária entre os cristãos, né, principalmente na questão da tradição, porque ali tem confiança, né, pra poder seguir uma tradição, tem que confiar, né. Eu não lembro se é o Papa Bento que fala isso também, mas tem alguém que faz a reflexão de que justamente São Tomé perdeu a manifestação do Senhor porque ele não tava com eles, né. Os apóstolos estavam reunidos e ele tava em outro lugar, sei lá, é o que ele tava fazendo, tava assistindo o jogo na Copa do Brasil, não sei o que ele tava fazendo aqui no domingo. Mas, ou seja, qual a reflexão disso, né, quando a gente também se afasta da igreja, se afasta dos irmãos, Jesus vem e a gente perde. Porque quando a gente se afasta do rebanho, se afasta dos nossos, não tem como a gente ter essa manifestação. Porque Jesus sempre... Isso é uma coisa muito importante de a gente se dar conta, né. Até agora que a gente tá falando dessa coisa dos apóstolos e dos seus sucessores. A fé não é uma coisa individual. Ah, eu falo com Deus do meu jeito, é eu e Deus, não. É eu e uma comunidade, não é uma coisa que se faz sozinho. Então é importante isso, essa unidade. Quando a gente sai dessa união, a gente vai se perder, né. Ah, mas eu não preciso de igreja. Eu falo com Deus do meu jeito. Sim, eu não sei porque ele criou uma igreja pra ti, então tu é tão bom, não precisa. Tudo bem. Vamos. Agora, tem uma ligação dos evangelhos entre os dois próximos apóstolos do qual falaremos. Primeiro falaremos sobre Bartolomeu. Mas enquanto falo de Bartolomeu, citarei Felipe. E ali tem uma união entre eles, em alguns casos ali, né, que aparece no evangelho, que até o próprio Jesus cita, né. Então, Bartolomeu, um dos doze, aquele dos doze que você não fazia ideia que existia. Existe. Bartolomeu, mas como assim? Eu achei que era o nome do açougueiro aqui no bairro. Tipo, sei lá. As narrações bíblicas, assim, né, tipo, o evangelho e tal e tudo mais, ele é realmente um dos casos onde ele... Não aparece muito. É, ele, tipo assim, ele aparece, mas é uma história na qual não se tem um astreio, assim, tipo, ah, o que aconteceu, o que realmente era e tudo mais, né. Até sempre se fala que o nome dele é por causa do nome do pai, que Bartolomeu significa filho de Talmai, que era o pai dele e tal, tudo mais, tem o significado dos nomes, enfim, né. Mas, aqui, chegamos num ponto que a gente comentou no primeiro episódio. A gente fala, no primeiro episódio, que muitos dos discípulos são os apóstolos e eles já estavam lá. Um dos casos é Bartolomeu, onde se diz que Bartolomeu é também Nathanael, né. E esse relato se dá porque dentro lá das narrações onde se enfoca São Bartolomeu, né, se enfoca São Bartolomeu, se fala numa passagem do Evangelho de João, que, na verdade, não é bem do Evangelho de João. Vamos lá, vamos de novo no raciocínio, tá. São Bartolomeu, ele é Nathanael, que era um dos discípulos. Ele é identificado, assim, porque ele é possível que ele tenha sido testemunho, né, dos sinais de Cristo naquele lugar, que ele vem da província de Caná. E, identificado, então, essas duas... esses dois nomes se vinculam a que seja a mesma pessoa, tá. E aqui chega num contato onde eu disse sobre Felipe e Nathanael, que é uma ligação, tá, que acontece com Bartolomeu, que é o seguinte. Ele teve um encontro pessoal com Jesus em uma das passagens do Evangelho, tá. O Messias, então, vindo de Nazaré, ele recebe um... Bartolomeu recebe um elogio nos Evangelhos que Jesus diz pra ele o seguinte. Aqui está o verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E São Bartolomeu, surpreso, ele responde, de onde me conheces? Aí entra o tal do Felipe, né, que Jesus diz. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava sobre a figueira. Então, essa citação de um apóstolo para com o outro se traz essa relação de qual nós falávamos antes, né, acho que até não estava gravando, mas era tipo assim, tem uns caras ali que são amigos, né, eles todos são apóstolos, são unidos e tudo mais, mas tem uns ali que a gente consegue ver uma relação, né. Na época do rolê antes apossolado, né. É, tipo ali a microempresa, dos pescadores, aí tinha... Nos três anos de vida pública de Jesus, então, ele teve presente em São Bartolomeu, né, e ele presenciou muitos ensinamentos, as ações, os milagres, a morte, a restrição, e ele estava também em Pentecostes no nascimento da igreja, né. Bartolomeu, ele conheceu pessoalmente Nossa Senhora, e dela certamente ele aprendeu muitos ensinamentos de Jesus, né, que é o que a gente tem, assim, que não é somente os apóstolos que conviveram diretamente com Cristo, mas com a Sagrada Família, né, conviveram com aquele momento em si, né. A missão de Bartolomeu, né, segundo a tradição da igreja, nos diz que ele foi anunciar o reino de Deus até o distante país da Índia, né. A outra tradição, que afirma que ele foi pregar o evangelho na Europa Oriental, então tem... Várias, divergem um pouco. É, elas divergem um pouco, né. Assim como a gente tem alguns que a gente consegue rastrear com mais precisão, tem outros que não. Ele foi martirizado de uma forma... Todos são ruins, né, Mas o Sambar Polomeu, ele teria sido vítima de esfolamento em toda a sua pele, né. Então, assim, isso lá na região onde é Rússia, lá, para aqueles lados lá, né. Onde os russos são... Os caras são loucos, viu. Ele teria sido morto pela ordem de governador local, né. E justamente pelo motivo de estar pregando o evangelho, né. Na devoção a São Bartolomeu, tem uma festa litúrgica que vamos lá, dia 24 de agosto, mais uma festa para você anotar aí, que provavelmente seja o dia da sua morte, né. As igrejas da Europa Oriental, eles têm um aprego um pouco maior a São Bartolomeu lá, né. corajoso Bartolomeu. E, bom, dentre o que a gente pode falar de Bartolomeu, é o que nós temos acesso, né. Até, a gente tem baseado bastante esses episódios aqui nas catequeses da audiência geral de 2006, né. É 2006, do nosso querido Papa Bento. Então, assim, ele mesmo diz que em muitos deles ali, tipo assim, olha, a gente não tem muita informação. Então, quando a gente vai estudar e pesquisar, é bom a gente ter cuidado, porque se o Papa disse que a gente não tem muita informação e a gente entra num site lá e tá dizendo que não dá um desprezício daquilo, bom, vamos ter cuidado. Então, essa, esse contato que aparece nos evangelhos, né, que Filipe também disse que tinha comunicado a esse Natanael, né, que na verdade seria Bartolomeu, que eles encontraram aquele a quem escreveram Moisés na lei dos profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. e como sabemos, né, Bartolomeu, então, ele atribuiu um preconceito bastante pesado de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Isso é mais uma vez que aparece uma conversa entre Filipe e Bartolomeu. É, então agora vamos falar de São Filipe, né, a festa dele é 13 de maio e, assim como o André, ele tem um nome grego também, né, o nome Filipe é de origem grega, são os dois discípulos que tem nome grego. Como eu falei antes, que os gregos são tantos que procuram ele, para dizer, né, que ele não vê Jesus. Quem não sabe, Filipe significa amigo dos cavalos, então, se você tem algum amigo chamado Filipe, pode dizer para ele que ele é um amigo dos cavalos, dos pangarés. Enfim, também não tem muita informação sobre São Filipe, né, é interessante esse esquema de que quando ele levou lá para Bartolomeu e Natanael, lá, né, a informação sobre Jesus, ah, de Nazaré pode vir coisa boa? Vinde e vede, ou seja, ele convida, vamos dizer assim, a fazer uma experiência pessoal com Jesus, como a gente está acostumado a dizer, então ele convida para fazer essa experiência. Também, um outro momento em que Filipe aparece assim no Evangelho fortemente, é lá no discurso de Jesus, no Evangelho de São João, quando Jesus diz, está falando que vai para o Pai, depois vai mandar o Pará, que ele não sei o que mais, está falando, né, fala, 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 e daí São Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E daí Jesus fica pistola, né, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, quem me viu, viu o Pai, o Mordeu, é engraçado. Você te liga aí. É, não estou te entendendo essa história, mas enfim, é ele que faz esse comentário aí, né, e, e bom, aí tem várias, várias tradições, né, também sobre ele. Segundo, algumas narrações posteriores, né, tem um relato apócrifo dos atos de Filipe, vamos dizer, a gente vai ter que fazer um evangelho, um evangelho, vai ter que fazer um episódio sobre os apócrifos, não tem jeito, né, mas teria um que fala dos atos de Filipe, de acordo com esse, ele teria evangelizado primeiro a Grécia e depois a Frígia, né, e teria enfrentado a morte na cidade de Hierópolis, que é a atual Turquia, né, que, de acordo com alguns, ele foi crucificado, de acordo com outros, ele foi lapidado, não tem, é, um, uma, como é que chama a palavra? Foi lapidado. É, lapidado. Que é apetejado, né, é um modo de falar apetejado. Achei que era tipo um diamante, assim, daí esse cara foi, é o equivalente, só que com pedras sendo jogadas, né, não é com, o objetivo não é o mesmo, né, tu vai só, é, mas enfim, não tem um consenso, né, se foi um ou se foi outro, é outro apóstolo, outro apóstolo que a gente não tem tantas, tantas tradições, assim, tão fidedignas acerca dele, né, e é mais ou menos isso aí, sobre o amigo dos cavalos. Ah, eu falei a festa dele? Não, falou. Falei? 13 de maio? 13 de maio. 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio é a cova da iria. O céu aparece a Virgem Maria. É, eu ia falar. 3 de maio é São Felipe. 3, 3, daqui a uns diasinhos. É, logo, logo a gente vai cá. Ou, de repente quando isso aqui tá sendo lançado, né? É. Ah, estragou, estragou. Vai lá, Paulo. Vamos lá. Então, depois de falarmos de Felipe, falaremos de Simão. São Simão, que é outro que vocês não sabem que existe. Ninguém nunca nem viu, né? Ah, é o que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Simão serenou? Não, esse é outro. Ah, tá, esse é outro então. Porque esse a galera conhece, né? Mas o apóstolo são Simão. Simão, o cananeu. Porque tem alguns, né? Que, não sei quem. Tem um subtítulo assim, né? O cananeu. O fulano de tal. Simão, o fulano de tal. Simão, ele recebe esse título assim, né? esse, como é que fala? Epíteto. Epíteto. Exatamente. Mas vamos dizer, vamos dizer, apelido. É, apelido. Porque isso significa zeloso, dedicado. Então aqui nós temos alguém que foi convidado a ser apóstolo, porque é um convite, né? Que era o cara ali do zelo, do cuidado e tudo mais. Ele não é, portanto, é possível, né? Disse que é possível que ele não pertencia exatamente ao movimento nacionalista que tinha na época e ele não tinha uma característica de zelo judaico. Pode falar. Não, não, podia terminar. Não, não, podia terminar. Não, era só pra explicar o que é esse movimento nacionalista. Tu não vai explicar isso aí, não? Pode ficar à vontade, porque com certeza tu vai saber explicar muito melhor isso que eu. Não, não, é só o seguinte, tem a ver com aquilo que a gente falou. Os zelotes. Os zelotes, os zelotas também, né? É no episódio anterior, né? Que é o tema do fato do Império Romano dominando os judeus, o povo judeu. Tinham aqueles que se revoltavam contra o Império Romano e aí frequentemente faziam revoltas mesmo de matar soldados e organizavam operações pra pegar um soldado e matar ele e coisa, e tentar libertar Jerusalém e esse tipo de coisa, né? Então, esses eram os zelotas ou zelotes. Eu acho que... Como é que é o nome do apóstolo? Simão. Simão. Eu acho que em algumas tradições inclusive traz Simão zelota, né? Sim. E aí tem discussões se ele fazia parte desse movimento ou não. Provavelmente não. Exatamente, é. Exatamente o que eu tô falando. É porque ele era zeloso com outras coisas, não porque ele era revolucionário. Se ele não participava disso, então ele tinha características de ser um fervoroso, ter um fervoroso zelo pela identidade judaica, consequentemente por Deus, né? E consequentemente teria sim sendo o apóstolo por Cristo, né? Ou ele era parte do Viva la Revolucione. É um dos dois. Mas é interessante pensar isso. Amigo do Che Guevara. É, ou era amigo do Che Guevara. Não, mas assim, claro, eles tinham suas razões, evidentemente, né? Não era... De fato, eles estavam sendo ali presos pelo Império Romano. E por mais que, sei lá, vamos dizer que sim, ele pertencia. É mais uma prova de que Jesus chama... Exato. Isso que é interessante. Pensa só. Chamou o Mateus que trabalhava pro Império, chamou um cara que trabalhava na Revolução contra o Império. Esse homem que deu o circo pegar fogo. Exato. Também tem o ladrãozinho lá, tem a microempresa de pesca, tem... Tem espaço pra todo mundo no Reino do Céu, né? É que nem diz Jesus, né, cara? Ele fala, né? O Reino dos Céus é como uma rede que pega todos os tipos de peixes, né? Sempre foi e sempre será assim até o fim dos tempos. Isso aí. Que belíssimo, né? Dá até um minuto de silêncio, de orgulho e contemplação desse levantamento. Um detalhe também de Simão é que ele ele é sempre citado por último lá junto com o tal do Judas lá, né? Mas ele tá sempre citado mais lá por último. Alguém tem ficado lá do Judas, né? Alguém tem ficado lá. É porque era Zerote, daí com Z é a última letra, daí já fica no fim da ordem alfabética. É, tá bom, é assim. Tá bom. Aline, por favor, essa informação, assim, eu acho que realmente vale, mas se ele tivesse no último episódio, daí poderia ser a última letra porque a gente começou com um A e a gente terminaria com um Z. Vamos começar tudo de novo, então. Ah, 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 a lua ou a lua. São Simão Apóstolo, então ele tem, é um outro famosíssimo caso de não rastreio perfeito dos seus atos, né? E sim. Paradeiro desconhecido. Hã? Paradeiro desconhecido. É, que nem um pão que ora, assim. Segundo a tradição, né, tem um cronista, sei lá, que diz que ele teria sofrido um martírio durante o Império Trajano, contando já com uma avançada idade de 120 anos. Mas o bicho, o bicho foi longe, né? A versão sobre o seu martírio são duvidosas, porque ele teria morrido na cruz, ou teria sido queimado numa fogueira, ou, né, a tradição católica também diz que ele teria sido cerrado vivo. Não, ser agradável. Hã? É agradável. Ah, sei lá, né? Acho que nenhum dos outros é top, né? Mas o menos mal ainda é a captação, né? É, dependendo, é que depende, né? Se pegou na nuca ali por trás, na hora que pegou o machado, foi, né? Agora, se for na frente, aqui, aí é... Não, mas sabem que o Império Romano, eles tinham um modo de decapitar com a espada que eles pegavam, eles sabiam a beia que pegava pra não sentir dor e pra realmente tirar a vida do cara na hora. Então, eram golpes que, assim, tanto que a decapitação era guardada pros romanos, tanto que São Paulo foi decapitado, porque ele era cidadão romano, não tinha cidadania romana. Porque se ele não tivesse cidadania romana, provavelmente ele ia ser crucificado ou ia ter uma morte mais violenta. Fecha parênteses sobre mortes. Sobre morte. uma coisa que é bem importante também que eu não falei é a festa dele, né? Acho que eu não falei. Não. Mentira, eu já falei sim, eu falei no episódio anterior, porque é junto com a festa de São Paulo. que eu estava prestando atenção, né? Ah, vocês estão vendo como é que funciona por aqui, né? Então, falamos de mais quatro, né? Infelizmente, não temos muito conteúdo sobre eles, a não ser sobre o São Tomé, né? que nós temos uma vasta argumentação. até deixa eu fazer um comentário sobre o São Tomé. Tem toda uma tradição, né? Que eu não sei, não lembro agora de onde vem a tradição, mas de depois da ressurreição já e tal, quando da dormição de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora morreu, né? Sobre São Tomé. Olha só que coisa, né? Para finalizar esse episódio. Teria acontecido o seguinte, Nossa Senhora ia morrer e depois se assuntou ao céu. Como a gente sabe, ela foi assuntou ao céu. Tem uma tradição que diz que todos os apóstolos se reuniram para quando ela morreu. E, de fato, ela morreu, né? Ela foi avisada por um anjo que ia morrer, então todo mundo sabia que ela ia morrer, ela morreu. O pessoal fez uma procissão com ela, com o corpo dela e botou ela no sepulcro. E São Tomé chegou depois. E aí ele não acreditou que Nossa Senhora tinha morrido. E aí tiveram que abrir o sepulcro. E quando abriram o corpo não estava lá, porque Nossa Senhora tinha sido assuntou ao céu. Não, de novo, galera. Aí já é demais. Pra cima de mim, de novo, isso aí. Famoso, barriquela, meus apóstolos. Estão me trollando. Eu acho que eu acabei de descobrir mais um ponto que eu sou chegado em tal época. Eu vou atrás também. Um quadro atrasado. Uma coisa que agora eu me lembrei que eu não falei sobre Simão foi a... Depois de tudo, pra onde é que ele foi, existe a tradição que diz que esse deu uma banda grande. Ele foi pro Egito junto com o Felipe. Ah, sim. Eles eram pro chão, né? Porque os caras eram parceiros, pelo que tudo indica. Depois eles foram pra Espanha, aí chegaram na Ásia Menor e depois eles viajaram na companhia de Judas Tadeu pra Mesopotâmia e na Síria e depois chegaram na Pérsia, onde se juntou a outros apóstolos e ali evangelizaram. tudo isso sem Uber. Então, galera, é de a pé, sei lá, de camelo. Os queixos tinham umas pernas de... Bã, sem boat, assim, né? Não, mas de verdade, tudo bem dar cavalo ou sei lá eu, né? Mas os caras deram uma pernada. Tipo, pega no mapa ali e marca esses lugares. Não é... pouca coisa. Não é de barbada. Não é de barbada. Não vai usar um rosário no caminho. E não é tão de barbada. E vou aproveitar esse rosário no caminho pra te convidar agora quando terminar esse episódio a rezar um rosário. Reze pelos nossos apóstolos. Reze pra que ele interceda por nós nesse momento onde vivemos. E não esqueçam-se deles porque todos eles são importantes. Obrigado por nos escutar até aqui e tchau. Até a parte 3. Grande desfecho. Nos vemos lá. Tchau, povo. 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 Tchau, povo.